Além dos muitos cantiertos de artistas portugueses e lusófonos, O Sol da Caparica receberá, na sua edição deste ano, sessões de poesia declamada por uma série de deseadores. A ideia nasceu a propósito da reedição, por parte da Valentim de Carvalho, de alguns vimes da coleção de esporamas de sua autoria, originalmente lançados entre 1959 e 1975. E editados foram então os discos de David Mourão Ferreira, Alexandre Olney, Antônio Gedeão e Mário Cesarini, com Graça Lobo, tendo-se acrescentando ao ponteão dois poetas vivos, Gogo Nangel e Nuno Moura. Obrigado. 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 Obrigado.